Olá irmão, Deus te abençoe nesta grande oportunidade que Deus nos concede de chegar até você para compartilhar o pão de hoje e assim nós podermos crescer um pouco mais no conhecimento da palavra e ter de Deus a graça de receber a revelação do dia, da hora e do momento em que estamos vivendo. A Bíblia diz em Amós capítulo 3 versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Veja que o método de Deus sempre foi um profeta, cada vez que ele tem falado a sua palavra, ele o fez através de um profeta, sempre foi assim. E esta é uma verdade que as escrituras comprovam, as escrituras nos dão a autenticidade do grande plano de Deus, de que a boca que ele usa é um profeta para cada dispensação. Veja que Enoque foi um profeta do tempo antediluviano, Deus lhe falou a palavra e ele falou de eventos que ainda estão por acontecer. Enoque falou da segunda vinda de Cristo e quando ainda faltava vários séculos para a primeira vinda, estar se dando, se realizando. E três gerações depois de Enoque, Deus levantou Noé. Observe que Deus sempre trabalha levantando profetas. E a ele falou da situação espiritual do mundo, que era Noé também um profeta de Deus. E Deus fala com Moisés e manda que ele fabrique uma arca e lhe deu a mensagem sobre o iminente juízo do dilúvio. E quando chegou o tempo de Deus libertar Israel do julgo do egípcio, ele levantou Moisés e lhe falou o seu plano e pôs em Moisés a palavra para aquela época. Moisés era agora o libertador. Moisés era o plano de Deus. Moisés era a boca de Deus. Moisés era o homem que representava o próprio Deus manifestado numa carne profética. E assim Moisés, ele sendo a boca de Deus, para o povo, ele foi um instrumento pelo qual Deus falou dos seus mistérios e a sua vontade. E depois que o povo de Israel se estabeleceu na terra que o Senhor havia prometido, Deus enviou profetas para corrigir o povo. Observe, a escritura que nós acabamos de ler, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E entre esses profetas que Deus levantou para falar com o povo, ele levantou o grande profeta chamado Samuel, e sendo o último dos juízes, e foi ele quem ungiu o primeiro rei de Israel. E assim muitos outros, como Elias, Isaías, Jeremias, Amós, Daniel, estes homens, como profetas, tiveram a palavra de Deus para as suas respectivas épocas. Eles falaram em nome do Senhor. E a mensagem que eles entregavam era a mensagem para a hora, para o dia, em cada dispensação, em cada tempo, Deus teve um profeta, Deus levantou aquele homem especial, chamado por Deus, comissionado e vindicado para entregar o recado de Deus. E esta é a maneira que Deus estabeleceu. As escrituras estão nos mostrando que esta é a maneira de Deus. Esta é a maneira que Deus usa para falar ao seu povo. É através de um profeta. Êxodo 20, 18 e 19, a Bíblia diz, Por essas escrituras, meu irmão, nós vemos que O povo não pode suportar a voz direta de Deus. Portanto, eles pediram a Moisés que chegasse à presença de Deus e que escutasse as palavras que Deus tinha para eles. Esta atitude do povo foi aprovada por Deus. Sendo assim, você não consegue ver Deus falando diretamente ao povo, e sim por meio de um profeta. Deus estabeleceu que a sua palavra sempre viria através de um profeta. Observe, não deixe passar por algo. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. E isto é sempre o que tem acontecido. Cada profeta, levantado por Deus, ele trouxe a palavra revelada para a hora, para o dia em que havia de ser manifestada. Cada um deles trouxe a porção para a sua época, até que apareceu João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, o qual introduziu Cristo à plenitude da palavra. E os profetas anteriores tiveram porções da palavra, mas Cristo foi a plenitude da palavra. Cristo foi o profeta por excelência. Cristo teve toda a revelação de Deus. Ele foi a excelência. Ele foi o ápice. Ele foi a... Nele habitou corporalmente toda a divindade, toda a plenitude da divindade. Veja, a dispensação para os judeus se encerrou com o maior dos profetas hebreus, João Batista, de quem Jesus disse, Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Lucas 7, 28. O Senhor o identificou como o profeta anunciado em Malaquias. E este é aquele de quem está escrito, Eis que envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Oh, que coisa tremenda. Veja, foi João quem introduziu o Messias a Israel. No entanto, os líderes religiosos não deram crédito. Antes, o deixaram, fizeram dele tudo o que quiseram, porém estava anunciado nas Escrituras que João viria primeiro, preparando o caminho do Senhor. Mas o mundo religioso daquele dia, mesmo tendo as Escrituras, não o recebeu. Ainda que os profetas não disseram que se chamaria João, Porém, a vindicação de Deus em sua vinda e o mistério provava que aquele era o anjo que havia de vir adiante do Messias. Irmão, observe, Deus trabalha através deste método. Não há outro meio, não há outra porta, não há outra maneira que Deus trabalha para trazer o recado ao povo. Observe que, quando se promete João Batista, em Malaquias 3, logo observamos que em Malaquias 4, Deus enviaria um profeta para os nossos dias. E ele tem enviado um profeta vindicado por uma coluna de fogo, vindicado por uma nuvem, vindicado pelo tipo de ministério que ele trouxe, a vida que ele viveu, o mistério da palavra, a maneira que foi aberta, isso revelou que Deus estava com esse homem. Busque mais informações. Deus dará a você a revelação de que esse é o dia que Deus tem também enviado um profeta para nos tirar de toda a confusão religiosa. Deus te abençoe, peça maiores informações, entre em contato com o pastor, continue meditando. Malaquias 4, Deus prometeu que enviaria um profeta para os nossos dias em meio à confusão religiosa, para tirar o eleito da confusão e colocá-lo numa plataforma de arrebatamento. Deus te abençoe, te dê um bom dia, te encha com o Espírito Santo e te dê mais luz, e nos dê mais luz, mais entendimento da palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.